Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefade você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá. Cefade. Silva Jardim 2825 no centro de Rio Preto. Estamos aqui no Cefade, Instituto Europeu de Formação Profissional com a Eliane, que é professora de maquiagem definitiva, é isso? Isso. Como é que é administrado o curso aqui? O curso é feito em 20 horas. Sim. No caso o aluno pode estar determinando a quantidade de dia que ele quer, geralmente são 5 aulas de 4 horas. É 90% prático. É o que for mais conveniente. Isso. E o que você está fazendo aqui agora? A gente está fazendo uma maquiagem definitiva da sobrancelha dela, né? Certo. E este é o resultado final? Isso. Este é o antes e o depois. Olha só que maravilha. Você também pode tornar-se uma profissional da área. É só vir ao Cefade, que é o Instituto Europeu de Formação Profissional, que fica onde? Na Silva Jardim, número 2825. E o telefone? 3203-0050. Cefade. São muitos cursos para você. Invista no seu futuro profissional e comece a ganhar dinheiro. Não é isso, Cedê? Ok. Contamos com vocês. Esperamos vocês aqui. Obrigada.